Muito obrigada Chegou a hora de suicar aqui, hein? Semana maluca, vai! Se você quer, então toma Chega mais e soma Sente o meu aroma É que a noite é nossa, a gente vai sacar Eu quero fazer, sabe o quê? Hoje a minha presa a noite inteira é você Eu vou te deixar, tu foi crazy bem na minha mão Quando eu me pular devagarinho até o chão I know you know it's on my mind Now I didn't gotta say You already know just what I'm thinking You know you need some time Ain't no conversation All I know is about your body Se você quer, então toma Chega mais e soma Sente o meu aroma Vem que a noite é nossa, a gente vai sacar I know you know it's on my mind I know you know it's on my mind I know you know it's on my mind Se você quer, então toma Chega mais e soma Sente o meu aroma Vem que a noite é nossa, a gente vai sacar I know you know it's on my mind 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 Se você quer, então toma Chega mais e soma Sente o meu aroma Vem que a noite é nossa, a gente vai sacar Então toma, chega mais de soma Sente o meu aroma Vem que a noite é nossa, a gente vai se acabar Se você quer, então toma Se você quer, então toma Se você quer, então toma Hello Mundo, dia 31, hein? Quero ver você jogando o seu, gente Presta atenção Que agora já tá liberada a sedução Todas as meninas focam na concentração E divinamente vem descendo até o chão Presta atenção Sente o grave que vai começar a percussão Foco na batida, não esquece do carão E divinamente vem descendo até o chão Sensualiza Sensualiza Cai na pista Atrevida Vai bandida Quando mexe o bumbum Enlouquece qualquer Quando mexe o bumbum Enlouquece qualquer Sensualiza Cai na pista Atrevida Vai bandida Quando mexe o bumbum Enlouquece qualquer Quando mexe Mãozinha no joelho Vamos pra trás Vai Bumbum 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 Eu quero ver você chegando o seu, gente Vai Bumbum Bumbum Rato Vai Vai Bumbum Bumbum Eu quero ver Presta atenção Que agora já tá liberada a sedução Todas as meninas foco na concentração E divinamente vem descendo até o chão Até o chão Presta atenção Sente o grave que vai começar a percussão Foco na batida, não esquece do carão E divinamente vem descendo até o chão Chão, chão, chão Sente o grave que vai começar a percussão Sensualiza, cai na pista Atrevida, vai bandida Quando mexe o bumbum Enlouquece qualquer Quando mexe o bumbum Enlouquece qualquer Sensualiza, cai na pista Atrevida, vai bandida Quando mexe o bumbum Enlouquece qualquer Quanto mexe o bumbum Enlouquece qualquer Eu quero ver você jogando sujo, vai Eu quero ver você jogando sujo, vai Quem é que quando passa já te deixa tonto? Quem é que te provoca e te deixa no ponto? Quem é que só de rir Amanhã esquece, tô sozinha, não quero estresse Eu tô fora de cara chiclete Eu quero, mas deixa pra amanhã, pra amanhã Porque hoje eu vou zoar, eu vou me acabar Deixa eu beber, curtir o amor, deixa eu assular Porque hoje eu vou zoar, eu vou me acabar Mas amanhã me espera, mas amanhã me espera que você já sabe Quem é que quando passa já te deixa tonto? Quem é que te provoca e te deixa no ponto? Quem é que só de rebolar te enlouqueceu? Quem é que só de rebolar te enlouqueceu? Com a alma da mão assim Solta a batida que a luz chegou, se concentre agora Se quer viver rebolar sem fudor, demorou toda hora E eu vou no chão, até o chão, tentação Que que provocação, geração, pegação Que mexe o mundo, subindo, descendo, ficando Mexendo com a imaginação, tentação Eu sou dessas que joga e não para E que faz o que pensa só pra causar Eu cheguei pra acabar, eu cheguei pra acabar, pra tomar Hoje eu saí de casa pra rebolar Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar Mas você só pode olhar, eu vou sentar Eu vou sentar, eu vou sentar Então, 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 DJ Will, no comando Cheiro de perfume bom, ei, tá na gaiola Cheiro de marola boa, ei, tá na gaiola Várias meninas jogando, ei, tá na gaiola Os amigos faturando, vem, tá na gaiola Vem sentando, joga tudo, amiga Vem, tá na gaiola Maris Vem, tá na gaiola Vem, tá na gaiola Vem, joga Viviane Tenório Vem Mano, Scott Olha só, quando eu canto essa música no meu show Tem que todo mundo botar o celular dentro do bolso O copo em cima da mesa e vir na palma da mão Senão são sete anos de azar, amor É Tchau, tchau Já DJ Will Mais forte Deixo você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu tenho uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter Ousadia na casa da Lourdes Dentro do carro Hoje vai ter Ousadia Mãozinha no joelho Vai Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, 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 senta Joga Lá no chão, lá no chão, lá no chão, lá no chão, bora Opa, só os ouvintes mais ousados Então vai Senta, 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 senta pra valer a pena Senta, senta, senta Senta, 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 senta Gente, vocês não tão vendo o que eu tô vendo aqui Senta, 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 senta Uma salva de bola pros meus fãs, gente Cês param tudo onde cês chegam Vamos, amor de Deus Ó Baile da Penha Sempre lotado Todo sabadão eu tenho que partir E os amigos, profissão, perigo Na cintura e de matem Eu vou pro baile da gaiola Na intenção de Te beijo no baile, já chego sarrando Do jeito que você gosta Eu te deixei excitada Te levo pro beco e te faço a promossa Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma o quê? Toma, 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 toma Toma, 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 toma Se quer dar um rolé Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da Penha é o verdadeiro pinteiro Vamos pra gaiola Que tá muito bom Já tem filim, cabelinho na régua Leu pra mim, olhei pra ela, eu falei assim Então vem com o Kevin Senta, 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 senta Senta, 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 senta Vem novinha, não se apega Toma, 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 boneca Vem novinha, não se apega Toma, toma Gente, olha só Não demora, menina Bagulho pegando fogo Aquele clima de maldade Sexo com saudade Tá ligado? Aí já sabe Vem novinha, 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 Minha cara já acaba com saudade e amor Clichê Tema de novela das nove, hein? Pode parecer clichê Mas amor, eu e você Como a lua e o mar Tem que acontecer E se a gente se perder Eu não quero nem saber Esse amor tá no ar Vai acontecer E vem, vem igual nós dois tão bem E você faz tão bem Faz tão bem Que eu tô querendo Te roubar um beijo E você é louco Quando a gente se encontrar assim Não tem fim Não tem fim Esse é o nosso dever Quando a noite chegar Vou pegar você Se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer Meu ego Meu ego Meu ego Meu ego Vem matar a minha sede Vem fazer minha vontade Eu sei que no seu território Eu sei que no seu território Eu mandei tudo E você também Sabe E você também Chegou a hora das músicas lentas Chegou a hora que o nosso coração vai partir Chegou a hora Eu fui embora Pra não sofrer Pra não chorar Já não aguentava mais Morrer de amor Me enganar Olhar pra ela E ver Ela não é nem a metade de mim Eu sempre fui fiel a você E nunca mereci Já não consigo acreditar E te dar o meu perdão Me entregar Pra você De corpo ao meu coração Tudo porque Tudo porque Tudo porque você mentiu Tudo porque Tudo porque Tudo porque Você mentiu Uh, 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 uh Você mentiu Você mentiu Mais uma vez você mudou E a gente não se fala mais Da outra vez você jurou Que o que passou ficou pra trás Eu avisei que era melhor Esquecer e só viver em paz Cadê você que deu nó Você tava perguntando onde você tava Mas te confesso que um beijo Já me desperta um desejo Do que a gente faz Mas se for pra ser desse jeito Sem compromisso eu respeito mais Eu não quero mais Eu não quero Te amar demais Me entregar demais Pra você dizer que tanto faz Eu não quero mais Eu não quero mais Nunca mais Eu não quero mais Te amar demais Pra sofrer demais Por alguém que diz que tanto faz Eu não quero mais Vai Vivian Quero ouvir você cantando Vai Eu tô aqui Só a dois passos de você Você tá aí A dez mil milhas pra entender Pra decidir Se vai fugir ou vai querer Eu tô aqui Eu tô aqui A um passo de te esquecer Você tá aí Pra sofrer demais Pra sofrer demais Por alguém que diz Que diz Que tanto faz Não quero mais Não quero mais Não quero mais Não quero mais Eu tô aqui Eu tô aqui Eu tô aqui Joga com Joga com Jogando Jogando Empina 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 Joga esse bum Pra cima Menina Jogando Empina Empina Joga esse bum Pra cima Menina Jogando Rasga Viviane Tenório Quando solta essa daqui Ninguém fica parado Desceu da favela pro asfalto Quando o DJ solta o beat O baile pega fogo E sai dominando o mundo todo Oh O pão que chegou Respeita, cara Oh O baile chegou Jogando pra требa Jogando pra требa Jogando pra tare Jogando Jogando pra требa Jogando Empina 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 Joga esse bum Pra cima Menina Jogando Empina 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 Joga esse bum bum pra cima, menina Joga no bum bum A favela chegou, hein? Então joga, então joga Joga no bum bum Vai jogando pra trava, jogando pra trava Joga no bum bum Vai jogando pra trava, jogando pra trava Joga no bum bum Joga no bum bum Uma loja, uma loja, uma loja, uma loja, uma loja, uma loja É hoje, hein? Hoje, é hoje, é hoje, é hoje Hoje eu tenho uma proposta, a gente se embola Me pega a minha noite toda Hoje, eu sei que você gosta, então vem cá e encosta Que assim você me deixa louco e faz Assim, com jeito, com esse amor, me quero mais Não fala nada, vem, que hoje eu tô afim Eu tô na intenção de você pra mim, só pra mim Hoje você não está pra nós, vem pra nossa festa Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje eu tô querendo te pegar gostoso Hoje você não está pra nós, vem pra nossa festa Hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo Hoje porque eu quero te pegar gostoso Hoje é hoje É hoje, é hoje eu tô querendo te pegar Hoje, é hoje É hoje, é hoje eu tô querendo te pegar de novo Eu acho que eu já esqueci a letra, vamos lá E vocês me ajudam também Hoje, é hoje, é hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje, é hoje eu tô querendo te pegar de novo Hoje, é hoje eu tô querendo te pegar de novo E você sabe que é trillet, trillet, lá E 24 de lá, decide to kill it, trillet, tonight Vai, ajuda aí, Viagra, ajuda aí Você quer que eu conte? É, eu conte com você Tá louca Junto comigo Eu sou sua segunda voz Vai, segunda voz da cabeça, vai É o começo, é o começo And then the moonlight You see a sight that almost touched your heart You try to scream But terror takes the top before you make it It starts to freeze As sorrow lose your eye between your eyes Your better lies Cause it is trillet, trillet, night It's almost gonna save it from the beast I wanna try It's always trillet, trillet, night They're fighting for your life A cider killer, trillet, tonight E a Vivi tá só de bailarina aqui Chega, né, gente? Não dá pra eu cantar com ela Não dá Pô, quem gostou foi a barulha aí, gente Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo E aí? Eu te quero bem Eu te quero bem Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te adoro Eu te amo A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver tocando Toda a gente ama Não vai ter dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito ou madeira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero De tal mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Moro Num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Mas que beleza De fevereiro De fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho busco e um violão Sou flamengo E tem uma nega chamada beleza Foi a mais linda história De amor Que me contaram E agora eu vou contar O amor do príncipe Charu-rã Pela princesa de Marral O amor do príncipe Quem gosta de carnaval Sai do chão e... Pois bem cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobri dois e sete anos Na verdade eu quero Leandrinho do sax Leandrinho do sax Leandrinho do sax Vou catar caranguejo Lá no manguezal Eu vou passar Todo na mão Para temperar Vou sair do jururu Quando você chegar Peito a arca Que balança Pra lá e pra cá Peito a arca Que balança Pra lá e pra cá Um, dois Um, dois, três e... Segura na porta do caranguejo Pra lá e pra cá Segura na porta do caranguejo Pra lá e pra cá Segura na porta do caranguejo Pra lá e pra cá Segura na porta do caranguejo Pra lá e pra cá Comigo é na porta do caranguejo Comigo é na porta do caranguejo Comigo não tem de se medir Se não tem jovem não molha Desse jeito que eu sou Obrigado, FFD Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma